A operação realizada entre Polícia Civil e Poder Judiciário contou com a participação de 14 policiais civis e 5 oficiais de justiça no cumprimento de 12 mandados de prisão de devedores de pensão alimentícia. Foi a primeira operação integrada entre Polícia Civil e Poder Judiciário aqui na comarca de Jataí que resultou nessa operação que começou pela madrugada, às 6 horas da manhã, e que teve o sucesso de cumprir 5 mandados de prisão dos 12 que haviam sido expedidos. A palavra responsabilidade ela diz muito, ou seja, quem tem a responsabilidade paterna não precisa passar por esse constrangimento de ser preso, ou seja, assuma a sua responsabilidade, cumpra com o seu compromisso, com o seu dever, com a sua obrigação, que não terá as consequências de um eventual mandado de prisão e a polícia batendo na porta durante a madrugada, tirando da cama e levando para a cadeia. Dos 12 mandados expedidos, 5 foram cumpridos. Um balanço considerado positivo pelo Poder Judiciário que deverá expedir mais pelo menos 40 mandados de prisão nos próximos dias devido a grande demanda de processos. Segundo a juíza da terceira vara civil e família, a operação tem acima de tudo um cunho pedagógico. A operação foi muito produtiva e em razão disso a gente, nós já acertamos, já conversamos, de que iremos reunir novos mandados de prisão para cumprir de forma concomitante, em parceria com a polícia civil. Mas a ideia é continuar com operações semelhantes a essa, até nominada pelo Dr. Marques, achei até interessante o nome, responsabilidade, né, para incentivar os pais ou mães que estiverem devendo alimentos, que satisfaçam com as suas obrigações, que procurem seus filhos, os responsáveis legais das crianças, né, para arcar com essa despesa.